Acredite ao vivo, acredite E agora não há mais Precisa me dar um tempo com meu coração Que eu já sofri demais Me entreguei de corpial nessa paixão Me entreguei de corpial nessa paixão Essa criança eu sou garante São tantas coisas pra entender Já nem sei se penso tanto em você Vai procura tentar te entender Eu sei, sou complicada Mas sou louca por você Não é verdade Quem ama não traz Não estraga o sentimento Me perdoa, eu sei Não é verdade Então vai Acabou De uma vez Estou na neve de amor Que lindo! Obrigada, meu pai É um fute de prazer 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 E agora não há mais Precisa me dar um tempo com meu coração Quero ouvir Eu sei É um fute de prazer É um fute de prazer É um fute de prazer Não sabe Já sofri Vem entregar Talvez Fui feliz Vem entregar De uma vez Sou criança Sou parente De você São tantas coisas pra entender Já nem sei se penso tanto Em você Foi loucura Tentar Te entender Eu sei Sou complicada Apaixonada por você Não é verdade Quem ama Não trai Não estraga O sentimento Quero ouvir Seu é dor Para vencer Seu é dor Eu sei Então para Acabou Estou 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 arrependida Amor Não me peço Acabou Ou fechar Estou Estou Arrependida Amor Só te peço Uma chance Pra recomeçar Estou arrependida Amor Só te peço Uma chance Pra recomeçar Estou arrependida Amor Só te peço Uma chance Pra recomeçar Estou arrependida Estou arrependida Amor Só te peço Uma chance Pra recomeçar Estou arrependida Estou arrependida Estou arrependida Amor Estou arrependida Estou arrependida Estou arrependida Estou arrependida